Um grupo de ladrões invadem um prédio para roubar 640 milhões, porém um policial de Nova York irá fazer de tudo para isso não acontecer. Lançado em 1988, Duro de Matar é considerado por muitas pessoas como um dos melhores filmes de ação já produzidos. Então, nesse vídeo, separei algumas curiosidades sobre ele. Duro de Matar é uma adaptação do livro Nada Dura Para Sempre. Aliás, esse livro era a continuação de O Detetive, que teve um filme realizado pela Fox, chamado Crime Sem Perdão, que foi estrelado por Frank Sinatra. Em 1987, a Fox contratou o roteirista Jeb Stuart para escrever o roteiro. Posteriormente, o estúdio também contratou Steven de Souza para fazer algumas modificações na história, já que ele tinha mais experiência em filmes de ação. Joel Silver e Lawrence Gordon foram os produtores desse filme. Eles escolheram John McTiernan para ser o diretor. A propósito, ambos trabalharam juntos em O Predador. Inicialmente, Frank Sinatra foi escolhido para estrelar esse filme. Isso porque ele já tinha protagonizado a primeira adaptação do livro. No entanto, na época, ele já tinha mais de 70 anos anos, e preferiu recusar o papel. Após isso, vários atores foram considerados para o papel principal, como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Mel Gibson, Nick Noach, Paul Newman, James Caan e Harrison Ford. Porém, o papel ficou com Bruce Willis. O personagem, Hans Gruber, foi dado ao ator Alan Rickman. Ele foi escolhido pelo produtor Joel Silver, que gostou muito de seu desempenho em uma peça de teatro. Aliás, esse foi o seu primeiro trabalho no cinema. A atriz, Bonnie Bedelia, acabou interpretando a esposa de John. Um fato é que ela foi uma sugestão do próprio Bruce Willis, já que eles tinham trabalhado juntos em Coração como uma roda. Originalmente, para o papel do policial Al Paul, foi cogitado outros atores, como Robert Duvall, Jenny Hackman e Laurence Fishburne. Mas o personagem foi para Reginald Will Johnson. Primeiramente, o nome John McClane na verdade seria John Ford, mas a Fox decidiu mudar para não faltar com respeito ao falecido diretor que tinha o mesmo nome. O sobrenome McClane foi escolhido por Jeb Stuart. Grande parte das cenas foram realizadas no prédio Fox Plaza, em Los Angeles. Esse lugar foi escolhido porque a produção precisava de um lugar vazio para as filmagens. No caso, ele estava em construção. As gravações começaram em 2 de novembro de 1987 e foram até 4 de março de 1988. No roteiro de Stuart, a história do filme aconteceria em 3 dias, mas o diretor mencionou que ficaria muito muito demorado. Por conta disso, ele pediu para ser feito algumas modificações para tudo ocorrer em uma única noite. Outra coisa que o diretor quis mudar no roteiro foi a motivação dos bandidos. Ele queria que eles fossem ladrões e não terroristas. Segundo ele, a história ficaria bem mais divertida se eles estivessem motivados por dinheiro. Um dos bandidos que mais se destacou foi Kral. Quem viveu esse personagem foi o ator russo Alexander Godunov. Para você que não sabe, antes de ser ator, ele era bailarino. A trilha sonora desse filme foi composta por Michael Kamen. O diretor queria que ele se baseasse na Sinfonia de Beethoven e que isso fosse colocado em algumas partes do filme. Durante a gravação da cena em que John atiria um bandido debaixo da mesa, Bruce Willis teve perda parcial de sua audição. Isso porque, na hora de filmar a cena, ele esqueceu de colocar os protetores auditivos. Em algumas partes do interior do prédio, foi usada uma pintura de 120 metros de comprimento. Isso foi realizado para mostrar a paisagem externa. Além disso, foi colocado pequenas luzes para representar uma iluminação pública. Durante o filme, muito vidro acabou sendo destruído. Estima-se que eles gastaram mais de 100 mil dólares nesse material. Falando nisso, nas cenas em que John anda descalço sobre o vidro, Bruce Willis usou sapatos moldados a partir de seus pés. O ator Bruce Willis atuou na série A Gata e o Rato e em Duro de Matar ao mesmo tempo. Durante o dia, o ator trabalhava na série e à noite ele trabalhava no filme. Para não ficar muito cansativo para ele, foi feito mudanças no roteiro para apresentar outros personagens. Antes de Duro de Matar, Bruce Willis ainda não tinha feito nenhum filme de grande sucesso. Porém, para trabalhar no projeto, o ator recebeu 5 milhões de dólares. Na época, isso causou espanto em muitas pessoas. A queda de Hans foi filmada com Alan Rickman, pendurada em uma plataforma a uma altura de 12 metros. Abaixo dele tinha um fundo azul, que seria substituído na pós-produção. A reação do ator foi totalmente real, já que ele foi solto antes do planejado. Havia pouca expectativa para a estreia do filme. Isso porque era um projeto que apresentava um ator desconhecido no gênero de ação. No entanto, após o lançamento, Bruce Willis se tornou uma estrela de ação e seu personagem ficou marcado no gênero. Duro de Matar foi lançado em 15 de julho de 1988. O filme teve um orçamento de 35 milhões e arrecadou mais de 141 milhões de dólares. Sendo assim, ele entrou na lista das maiores bilheterias daquele ano. Apesar do seu sucesso comercial, Duro de Matar recebeu várias críticas. Por exemplo, foi elogiado as cenas de ação e o desempenho dos atores. Porém, foi criticado por ser um filme bem violento. Após o seu lançamento, esse filme recebeu quatro indicações ao Oscar. Sendo elas de melhor edição de filme, melhores efeitos visuais, melhores efeitos sonoros e melhor som. Fora isso, ele é frequentemente considerado um dos melhores filmes de ação. Devido ao seu grande sucesso, o projeto teve algumas continuações. Assim, criando uma franquia. Os filmes são Duro de Matar 2, Duro de Matar 3, A Vingança, Duro de Matar 4.0 e Duro de Matar Um Bom Dia Para Morrer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.